Ainda bem que continua com o Porto Canal, esta é a terceira parte do consultório. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Recordamos que poderá neste bloco participar com as suas questões. Consultório, arroba portocanal.pt e 225083297 na segunda parte deste bloco. A Especialidade de Medicina Interna desempenha um papel fundamental na atenção à saúde dos idosos. Com o envelhecimento da população, cresce a importância dos médicos internistas, possuem conhecimentos abrangentes para lidar com as complexidades médicas e múltiplas condições de saúde associadas à terceira idade. Falamos assim de um cuidado integrado dos idosos, melhorando a sua qualidade de vida e promovendo o envelhecimento saudável. Recebemos por isso o Dr. Sérgio Silva, médico de Medicina Interna. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado desde já por se ter juntado a nós. É uma especialidade para muitos ainda desconhecida, não tanto como outrora, mas de facto qual é o papel da Medicina Interna neste meio, nesta estrutura hospitalar? Bem-vindo. Muito boa tarde. Desde já queria agradecer a oportunidade, quer ao Porto Canal, quer à Trofa Saúde, o facto de poder vir explicar ou tentar desmistificar alguns tabus acerca da Medicina Interna, que é uma especialidade de facto pilar numa estrutura hospitalar. E porquê? Primeiro porque realmente vê o doente como um todo e estabelece pontos entre as múltiplas especialidades e o facto de precisarmos de realmente, por vezes, falar com os parceiros e orientar doentes, doentes esses que a maior parte das vezes são internados connosco, doentes com múltiplas patologias, diversidades, variadas medicações, pronto. E muitas das vezes, de facto, a Medicina Interna é a ponte e a especialidade charneira dentro do hospital. E é se calhar a designação que melhor a distingue, não é, digamos assim? Eu julgo que sim. Olhar então aqui a questão do envelhecimento da população. Todos sabemos que as taxas de natalidade estão em números record pela negativa e a particularidade da nossa população estar a envelhecer a olhos vistos. Este aumento do número de doentes geriátricos é uma preocupação acrescida para a especialidade e em particular para o grupo Trofa Saúde? Nesta fase, eu julgo que preocupação, não diria, porque, de facto, a Medicina Interna existe para cuidar, para tratar o doente, como falei, como um doente como um todo. Entretanto, pronto, de facto, dados, isto só para enquadrar o nível de envelhecimento, remontando até os primeiros dados estatísticos que conseguimos obter um índice de envelhecimento. Por exemplo, por volta de 1961 andava à volta dos 27% e, neste momento, temos os censos de 2021 que reclamam um índice de envelhecimento à volta dos 182%. O que isto significa? Numa população atual, relativamente aos censos de 2021, para 100 jovens existem 182 idosos. Isto acho que não deve preocupar. A medicina agora vai dar mais trabalho à medicina. É evidente que existimos para isso e, dentro do grupo, dentro do hospital Trofa Saúde, nomeadamente o hospital onde eu trabalho, a medicina dá apoio, quer ao serviço de urgência, quer ao internamento, os doentes que depois são vistos na urgência com patologias agudas e que, entretanto, ficam internados connosco. Fazemos depois o acompanhamento, a posterior, em consulta de medicina interna. Pronto, claro que isto traz preocupações políticas, preocupações para os hospitais do serviço público e, depois, acho que a iniciativa privada também tem aqui um papel importante porque, de facto, consegue dar resposta ao número crescente de idosos. Em cerca de 40, 50 anos, tínhamos 27 idosos para 100 jovens. São números, de facto, reveladores e impressionantes. Há pouco gostavam de falar sobre o hospital, que, salvo erro, é o de Vila Nova de Gaia, correto? Sim, sim. Fica também aí a referência. Este envelhecimento da população portuguesa é, de facto, assustador para muitos, mas também um desafio acrescido para os profissionais de saúde que, cada vez mais, estão dotados de equipamentos e de infraestruturas de topo. No caso da medicina interna, para quem não conhece, já percebemos que é uma observação integrada e mais completa, olhando o doente como um todo e não apenas focando numa particularidade, numa patologia. Neste caso, a oferta portuguesa, em termos de medicina interna, e, em particular, no grupo Trofa Saúde, é muito vincada? Cada vez mais. Quando cheguei ao grupo, éramos cerca de quatro internistas. Neste momento, já estamos ao grupo, dentro do hospital que eu trabalho. Neste momento, já estamos a caminho do sexto e, consulta externa, há sempre vaga, serviço de urgência, estamos sempre lá, por isso, julgo que falta de resposta dentro do grupo Trofa não existe. Não será por aí, não é? Sim, sim. Agora, pronto, reconheço que há meios mais privilegiados, nomeadamente, e outros menos. Acho que nisso o grupo Trofa também está a tentar cuidar porque cada vez mais vai abrindo infraestruturas capazes de dar resposta à população, por exemplo, mais interior ou mais desfavorecida em termos de meios físicos para poder aceder realmente aos serviços de saúde. E é também importante nessa pluralidade da saúde que se pretende. Quais é que são, então, aquelas patologias mais comuns, quando falamos nesta faixa da terceira idade? Conseguimos traçar um top 3 das patologias mais comuns? Sim, eu tinha pensado em mais. Esteja à vontade. Mas confesso que, assim, dentro do doente idoso, há partida um doente frágil, um doente polimedicado, cheio de patologias que depois umas interligam-se nas outras, mas em termos de doença aguda, sem dúvida, as doenças cardiovasculares, os AVCs, quémicos, hemorrágicos, os infartos agudos de miocárdio e depois a patologia infecciosa, as infecções urinárias, as infecções respiratórias. O grosso dos internamentos devido a essa patologia. Claro que depois temos as doenças mais crónicas, diabetes, a neurologia cuida de muitas doenças, as demências, a parte dos parques, incêndios, pronto. Isso são tudo patologias que, de facto, advêm da idade. À medida que vamos acumulando experiência de vida, vamos acumulando doenças, pronto. É quase na mesma proporção, não é? Mas esperamos que não, com o avançar dos tempos que isso não aconteça. Existem sinais de alerta que nos podem levar a perceber que devemos, porventura, fazer um encaminhamento de alguém que nos é próximo, ou mesmo nós, sendo elementos dessa faixa de terceira idade. Ok, pode ser importante que este acompanhamento seja feito por um médico de medicina interna. Quando é que esse clique se dá? Sim. Eu julgo que é muito importante a sociedade e depois, em particular, se calhar o paciente não está tão focado nisso, mas a estrutura familiar ou as pessoas que rodeiam essa pessoa, há sinais realmente que nos podem indiciar determinados problemas, patologias, e que nos favoreçam, nos permitam pensar e encaminhar esses doentes para uma consulta ou para um serviço de urgência. No dia a dia, claro, vão havendo comportamentos que nos levam a pensar nesse tipo de orientação. Nomeadamente, por exemplo, quando uma pessoa está mais desmotivada, pessoas, estou a falar na faixa etária mais dos idosos, desmotivados, perdas de interesses, emagrecimento, desmotivação, a parte de, por vezes, O isolamento, por exemplo. O isolamento social é muito comum, porque depois a pessoa sente que está incapaz de fazer algumas coisas, perdas de autonomia, e isola-se socialmente. Às vezes são idosos que vivem sozinhos ou com o parceiro, pronto, e uma pessoa mais desatenta ou meio que o rodeia pode, às vezes, escapar, assim, coisas que realmente poderiam prevenir determinado tipo de patologias. Mas, numa que eu não referi, mas é evidente que a pessoa que, como Parkinson, tudo começa com dificuldades na marcha, desequilíbrio, essas pessoas depois, se não forem atempadamente orientadas, tudo acaba numa queda, fratura, por exemplo. Pronto, e é daí que eu acho que é importante realmente estar atento a esses sinais. E, recuando no tempo, porque trabalhar com prevenção acaba por ser sempre o privilegiado nestas circunstâncias, o que é que, nas faixas mais novas, pode ser feito para prevenir, às vezes, problemáticas maiores na terceira idade? Sabemos que existem aqui alguns lugares comuns, a questão do tabagismo, o consumo de álcool, mas, em circunstâncias que não estão necessariamente dependentes de um fator tão acérrimo como é a questão do tabagismo e do álcool. Como é que se pode ter um envelhecimento saudável? Pronto, há determinadas coisas que podem ser feitas e, de facto, esses lugares comuns do tabagismo, tabagismo zero, intolerância total, consumo de álcool, pronto, evitar. Mas uma dieta saudável ao longo da vida, apostar na rota dos alimentos e, para isso, nós temos a ajuda dos nutricionistas, sem dúvida que nos permite envelhecer com mais saúde. O exercício físico, a OMS recomenda 30 minutos por dia, todos os dias, eu não consigo fazer isso, mas se fizermos, pelo menos, alguns dias da semana, isso seria ótimo. E exercício físico, em qualquer faixa etária, em qualquer fase da nossa vida, é sempre recomendado. Pronto, claro, quando falo de dieta, boa hidratação, hidratação, evitar consumo de álcool. Não quer dizer que, às vezes, não possamos beber álcool. Depois há coisas que são assim, se calhar nem pensamos no nosso dia-a-dia, mas que têm alguma importância. Nomeadamente, por exemplo, a aplicação de cremes, os dermatologistas recomendam. Cremes com proteção solar, pronto, os protetores solares são essenciais. Isso permite ter uma pele mais saudável e evitar os cancros da pele, por exemplo, os tomos da pele. E, de facto, são estas coisas, estas pequenas coisas que nos podem ajudar a caminhar na idade mais tranquilo. É claro que os profissionais de saúde não trabalham sozinhos, nem poderiam. Existem um conjunto de estruturas ligadas à sociedade civil e não só que devem prestar um conjunto de apoios para também tornar o trabalho dos profissionais de saúde mais fácil. Existe, com o passar dos anos, esta maior ligação com os outros players da sociedade civil e não só, para que o trabalho que é feito por vocês e por estruturas como o Trofa Saúde poderem fazer o seu trabalho melhor feito? Sim. Eu julgo que, hoje em dia, e o número crescente de idosos, que temos essa noção cada vez mais, a sociedade também, o poder político também, e cada vez mais nos organizamos a poder dar resposta ao número crescente de idosos. E, por isso, quer pela iniciativa privada, quer pela iniciativa pública, são criados, por exemplo, apoios domiciliários, as pessoas com maiores dificuldades conseguem ter apoios domiciliários, quer no sistema público e privado. Há uma rede cada vez maior de estruturas residenciais, tipo lares, as unidades de cuidados continuadas do sistema público. A Trofa consegue ter, no hospital onde trabalho, ambas as situações, que tem uma unidade de cuidados continuados e também tem uma hipótese de internamento tipular. E depois há sempre apoio, por exemplo, famílias de acolhimento conseguem receber idosos nas suas casas e dar esse apoio. Há uma certeza que depois há também a possibilidade de centros de dia, os idosos frequentarem só durante o dia determinado centro, centros de lazer, centros noturnos. Há uma panóplia de estruturas e de situações que realmente podemos optar e conseguir dar maior qualidade de vida aos nossos idosos. Às vezes são insuficientes, nem sempre conseguimos chegar a todos, mas acho que a rede aumenta e temos múltiplas respostas para poder ajudá-los, de facto. E é um caminho que se vai, obviamente, fazendo. Voltando à consulta de medicina interna, no caso, nos hospitais do grupo Trofa Saúde. Uma das coisas que preocupa todos aqueles que acompanham idosos e os próprios idosos é um termo para muitos desconhecido e que passo desde já o chavão, que tem a ver com a polifarmácia, ou seja, a utilização múltipla de medicamentos para diferentes patologias. É aqui também que o médico internista tem um papel fundamental para conseguir também dar o seu input sobre as interações de medicamentos? Eu julgo que sim. De facto, há momentos, eu próprio na consulta, fico assustado com o cardápio que cada doente traz e nunca mais esqueci palavras de um professor na faculdade que dizia que fazia maravilhas só em suprimir medicamentos. Pronto. Cada vez mais, de facto, temos armas químicas para poder combater a multiplicidade de patologias e elas são todas lícitas e temos que as usar. Claro que aos 90 anos, aos 95 anos, aos 80 e muitos anos, nós não precisamos, se calhar, de tantas doses ou não precisamos de ser tão fundamentalistas e às tantas um colesterol mais alto num velhinho ou umas tensões um bocadinho mais altas não vejo porque que isso seja demasiado preocupante ou então até mesmo usar fármacos para baixar demasiado esses valores. Aliás, cada vez mais também começam a haver estudos que falam em epidemiologias reversas que baixar muitos colesterol ou baixar muitas tensões, por exemplo, nos doentes e idosos é contraproducente. Por isso, nesta fase, cada vez mais eu tenho cuidado e tentar simplificar. Tanto é que muitos deles, às vezes, não têm os apoios devidos, baralham tudo, tomam doses em duplicado e deixam tomar medicamentos que às vezes são necessários. Por isso, eu acho que um princípio fundamental na nossa consulta é tentar simplificar ao máximo a terapêutica dos idosos dando-lhes aquilo que eles precisam. Isso é fundamental. Muito bem. E com esse apontamento chegamos ao final desta primeira parte de conversa sobre a medicina interna. Já sabe que na próxima parte vamos ter a oportunidade de continuar com o Dr. Sérgio Silva, do Grupo Trofa Saúde. vai poder enviar as suas perguntas através de consultorio.portocanal.pt e não se esqueça, pode inscrever-se através da linha habitual para participar com a sua intervenção em direto. Na próxima parte, então, contamos consigo desse lado. Não falte. Até já.